Eu não devia nem tá dirigindo, eu ainda não tenho carteira, eu só tinha que estacionar. Eu só tô dizendo que se vai fazer uma coisa que não devia, pode muito bem fazer uma coisa que devia. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Bom sonhos. Vou acabar contigo. Tô esperando. E aí, gente? Só avatares, dá a volta. Foi mal. É, se pintar de azul não te deixa maior, mano. Eu era pequenininho, tipo Plutão, Plutão. Caso vocês tenham esquecido, sou eu que mando aqui e vocês obedecem. Eu mando e você obedece. Mano, anda. Vamos. Sorris com... A felicidade é simples. Pône batata. Beleza, amanhã à noite. Você, eu, festa. Parece bom. Você tá olhando pros meus peitos? Não, nada a ver, irmão. Cuidado, tu barulho vai te pegar. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Quando eu descobri que a família dela ia se mudar, fiquei muito triste. E aí, pra onde vão se mudar? Vamos pra um lugar na Califórnia. Dizem que é muito, muito maneiro. Palmeiras. Palmeiras. Você achou que o cigarro é de graça, é? Achou? Eu vou pagar, cara, mas eu não tenho dinheiro. Quem falou que eu quero dinheiro? Cheiro de mar. Que viadão! Sabe o que aconteceu uma vez na escola, assim, comigo? A gente falar um bagulho achando de boa e o maluco ficar... Crescer pra cima de mim? O Miguel tá ligado, o Miguel? A famosa história. É, falei, ô, Zé Polvinho. Você sabe o significado do Zé Polvinho? Começou a crescer pra cima de mim, o maluco, repetente. O feitiço nos trouxe até você. Ela tem que estar aqui. Seu feitiço trouxe você a fonte do poder da espada. Eu. Não se benza, não! Tô doidinho pra você me afastar. É. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Você tem um ponto, cara. Olha só, Gatron, tem mais seis quartos nessa casa. Escolha um deles. Esse cara é foda. Pai nosso que está no céu, se eu te picar, se eu juro teu nome. Vocês respiram o ar da terra por horas e eu só respiro o seu por uns dez segundos. É, menino macaco, é mesmo um saco. Que rabão, meu! Você é uma camisa de rock? Você não tem uma camisa de rock? É, eu não tenho. É. Por quê? Dá ela pra mim. Dá pra ele. Vem pegar. É o quê? E aí, meu bom? Quem já me deu o cu, dá um grito. Quem já chupou meu pito, dá um grito. Quem? Eu já comi a mãe. Eu sou muito tanto com esse dia. Quando eu baixo a calça, ela assustada fica. Todo mundo grita quando vê a minha pica. A gente vai superar isso e vai superar junto. Tá? Tá bom. Tá. Então toda vez que eu conseguir virar o seu cartão, você me dá cem mil bons? Acontece que se eu ganhar, o senhor pode usar o seu corpo pra me pagar. Eles vão comer meu cu. Quem tá aí? Nós viemos lhe buscar. Vai querer encarar? O que foi que é? Você tem um caso com o Rio? Que merda tá falando? O amor da minha vida morreu por culpa minha. Então a última coisa que eu quero é me envolver com outro garoto. Amor, por que você me trata assim? Aqui, apareceu. Beck, tudo pronto? Já sabe o que fazer. Eu tô com você, Homem-Aranha. Vai, cabeça de lâmpada! Tá me vendo aqui não, cego? Eu já acabei. A noite de ontem foi... Incrível. Se não se importa o que eu diga. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ih, gostou! Eu ainda não chequei, tá? Mas já chegou? Porque eu tenho uma vítima em nenhuma pista. Olha, deve estar no meu e-mail. Pera um pouco aí. Tá, sem problema. Vamos embora daqui, Frank, vamos. I got a gun! O que é 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 que é? Better get my back, fly out prettyっcoe. Stap my racks with a brand-new Sino. She ain't wanna touch, brand-new Eagle. Puta merda O cara é rápido Subidão O cara é profissional A gente tem que sair daqui agora Estou lascado Estamos falando do retiro das empresas Ah, ótima ideia Pra onde vamos? Desculpa gente, apenas funcionários E se eu falo a bora? Bora Eu escaneei e já mandei ela pro tradutor Não entendi nada Uma loucura da gente mudar pra uma torre abandonada Ou se você só tá me evitando Como você adivinhou? Ah Tá olhando o que, hein? Ninguém gosta de mim Eu imploro, eu preciso de você Eu preciso falar com você Ai meu Deus, cala a boca O que foi? Eu sei Apaixonei Vira Vira agora Eu mandei virar A minha perna quebrou Quebrou, velho Ah Não, não A gente tá sem energia Estamos sem compressores Então você invadiu nosso barco às 5 da manhã com tanque sem ar Não, nada a ver, irmão Meu nome não tem H Ela tá soletrando o seu nome de batismo Teodor Bom, lá se vão 400 pontos Eu não suporto mais Compas Aquele barrão, parece uma xereca Fala aí, galera Tô aqui no final do vídeo Só pra divulgar o meu contato comercial Lá você pode divulgar seu canal Curso, aplicativos Quem não tem contato pra negociarmos É só isso Valeu Tchauzinha Tchau Tchau